Tudo foi apenas um jogo Arcanjo Miguel Canalizado por Leslie Anne Menzies 20 de fevereiro de 2017 Meus queridos Desistam da luta e do esforço Permitam-se Vocês estão vivendo em um novo campo energético Agora tudo mudou Olhem ao redor Vejam a novidade que vocês estão criando Não dissemos que este seria um ano de novos começos Liberem, permitam que tudo flua para vocês Essa é a energia que vocês trabalharam tão incansavelmente para trazer ao seu planeta Vocês todos estão tão enraizados no velho Que alguns dentre vocês não estão notando o novo que está dentro e ao seu redor Relaxem, respirem na alegria Observem, meus queridos, quando vocês fazem isso, o quanto o seu veículo corporal reage, traz harmonia para o seu campo Permitam-se tomar profundas respirações a partir da Mãe Terra Despendam tempo, fazendo isso diversas vezes ao dia, principalmente quando sentirem que as velhas energias estão deixando o seu corpo Permitam que elas fluam para a superfície e saiam partindo para sempre e nunca mais retornando Quão mais luminosos vocês se sentem, meus queridos À medida que se acostumarem com as novas energias, que estão sendo potencializadas este mês Acreditem, tudo o que vocês vieram fazer ou ser está procurando por vocês, adaptando-se à sua vibração O planeta está se preparando, tornando-se disponível e alinhando-se com a sua consciência O seu estado de sonho é vívido e muito ativo, com informações referentes ao seu futuro neste planeta Tudo está mudando rapidamente agora, e principalmente nesses próximos dias, que nos levam ao dia 26 de fevereiro, com o eclipse solar Esse eclipse se refere ao futuro coletivo do seu planeta Maior conscientização será concedida àqueles que escolherem esse caminho O futuro coletivo está sendo produzido diante dos seus olhos Esta é uma época muito otimista no planeta Terra, enquanto vocês observam os seus sonhos se tornarem realidade Vocês todos trabalharam, de modo muito aplicado, para criar este momento sem precedente E vocês estão prontos para observar os seus sonhos se manifestarem Invoquem a poderosa chama violeta, de Sente Germain, para ajudá-los a remover os últimos vestígios do velho vocês Em preparação para tudo o que está se revelando rapidamente agora, neste ano de 2017 Segurem seus chapéus, meus queridos, o passeio está se tornando o elemento divertido que todos vocês esperarão Como vocês vão rir de si mesmos e uns dos outros, quando as verdades forem reveladas e vocês perceberem que nunca precisaram levar isso tão seriamente conforme fizeram Tudo foi apenas um jogo realmente e vocês saberão disso em breve Com alegria, meus queridos, permitam que a luz e o amor que vocês são, resplandeção Vocês são muito amados, protegidos e orientados E assim é Eu sou o Arcanjo Miguel 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 Eu sou o Arcanjo Miguel